A Biblioteca da Cidade de Nossa Senhora da Terceira Margem é muito interessante. Ela não é uma casa. Ela também não é um local de trabalho. Ela não é nem uma coisa, nem outra. Ela é um lugar onde cada um faz o que bem entende. É claro que a biblioteca é um lugar para ler, mas é também um local de encontros... Um lugar para cursos, para falar, ver. Eu também quero ver, eu também quero ver. Ouvir. Vamos lá ouvir, vamos lá ouvir a história. A Biblioteca é um espaço democrático onde as diferenças somem e se somam. A Biblioteca é um lugar de droga. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Era uma vez uma biblioteca na cidade de Estrela do Leste. Ela ficou conhecida pelos seus insetos, mas não eram traças, baratas ou cupins. Eram vagalumes. É que a biblioteca não possuía energia elétrica, mas os seus moradores... Eles sabiam da importância dos livros para gerar luz e conhecimento. Então, cada leitor passou a trazer pirilampos dentro de um vidrinho, que lhe serviria de lanterna. Foi assim, com livros e vagalumes, que Estrela do Leste venceu a escuridão. Legenda Adriana Zanotto A cidade de Banquite, que fica às margens do rio Ibá, tem uma biblioteca muito famosa. Ela é famosa porque os seus leitores devoram livros. Eles acham a literatura uma coisa muito saborosa, que pode ser, ao mesmo tempo, refinada como caviar e simples como cachorro quente. É que nessa biblioteca, os livros são... Comestíveis. Hum? Comestíveis? É isso mesmo. Comestíveis. Na biblioteca de banquete, cada obra é impressa com sabor correspondente ao seu texto. Por exemplo, se temos uma história de amor. Hum... Ela tem sabor de morango com chantilly. Agora, se é uma saga sobre o oriente. O livro tem sabor de anis. E se é uma aventura marítima. Hum... Ostras! Mas tem um porém. Você só pode comer o livro depois de lê-lo e entendê-lo totalmente. Por isso, na cidade de Banquite, quanto mais pesada a pessoa, mais respeitada ela é. A literatura alimenta a alma e engorda a imaginação. Desculpa. Dizem que a biblioteca da cidade de Juru é mal-assombrada. Os funcionários juram de pé junto que, antes de abrir a porta para os leitores, eles podem ouvir as estantes gemerem baixinho. Hum... Hum... Mas o mais estranho é que dos livros sai um som que parece um choro. Porém, assim que as pessoas entram, esses sons desaparecem. As estantes parecem suspirar de alívio. E há quem diga que se pode ouvir os livros sorrindo. Dizem que esse fenômeno não acontece apenas na biblioteca de Jururu, mas sim em todas. Só com o encontro de pessoas é que as bibliotecas ficam realmente felizes. ós... Música 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 Obrigado.